O mau tempo continua a castigar a Itália e esta segunda-feira cerca de 1500 pessoas tiveram de ser retiradas da cidade de Pescara, na costa Adriática, onde há a registrar a morte de uma mulher. As autoridades lançaram alertas no centro e sul do país. Nesta região, 200 pessoas foram também deslocadas.